Salve família, eu sou a Adila Veronese, sejam muito bem-vindos ao meu canal! Se você tá chegando agora, se você é novo por aqui, o que os guys tem que fazer, Alice? Deixa o like! E se inscreve no? Canal! No canal! Você deu um say hi pros guys? Não? Oi guys! Hoje a gente vai fazer biscoito! Pronto! Na verdade, parece com pão de queijo, Alice, mas é um biscoito! É um biscoito! Parece um cerco, né? Parece um cerco, mas a gente pode fazer... É, mas é um cerco igual o shake! A gente pode fazer igual o snake, assim, ó, fininho! Entendeu? Ah, assim, ó, o snake! É! E a gente vai assim, ó! Assim mesmo! Assim! Então, eu vou colocar agora os ingredientes aqui e a gente já vai começar! Prontinho, Alice! Agora, olha que coisa mais chique que ela tá, gente! Ela tá muito linda, viu? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o... É polvilho azedo! Polvilho azedo! Polvilho azedo! Nossa, essa é a bailarina! Olha que... Olha que... Deixa eu pegar esse polvilho azedo aqui! Olha como que tá! Polvilho azedo, fala pra ele! Polvilho azedo! Uma bacia! Uma bacia! Vamos, então, colocar! Mãe, eu só vou usar minhas luas pra pegar! Não, não vou pegar, não! Deixar assim, porra! Deixar assim, porra! Que? Deixar assim, deixar! Ai, meu Deus! Bom, pessoal! A gente vai começar agora! E eu vou falar pra vocês a nossa receitinha, né, Alice? É, primeiro, é o... É... Primeiro, é... Polvilho azedo! Polvilho azedo! Meu! Gente, é o seguinte... É! Primeira coisa que a gente vai fazer... Tudo bem? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o polvilho azedo. Eu comprei na loja brasileira. E a gente vai pegar 500 gramas de polvilho azedo. Tá bom, Alice? Primeira coisa... Gente, esse copo pra mim é tudo. Copo de medida do Brasil. E aí eu faço a receitinha do Brasil sem medo de errar. Né, Alice? Gramas aqui. Ih, Jesus! Derrubei! Meu Deus! Meu Deus! Ai, derrubei mais! Eu me fofava! Eu fiz muito... Jesus, que misericórdia! Pronto! Vai no chão. Não pode, não. Eu vou fazer mais... Ai, Jesus! Eu vou fazer mais... Viu? E a criança pode mexer no forno? Não, só pra abrir e colocar. É mesmo. Tem que ter o papaiá... Mamãe, só... Só a... Só a criança só pode... Colocar a luva e pôr. Só colocar no forno. É verdade. E... Então vamos lá. E mamãe tem que colocar só o minuto. Que vai estar... É verdade, Aliceinha! Que linda da mamãe! Ai! Vai lá, coloca aqui dentro então... 500 gramas de polvilho azeite. Meu Deus! Agora a gente vai pegar uma colher de sal. Uma colher de sal. Ó, menina! Gente, eu não sei, tá? Minha colher é um pouquinho grande. Então vamos lá, né? Ó, deixa eu mostrar pra eles, Alice. Ó, tô colocando uma colher assim, né? Então vamos ver se... Isso, agora tá falando pra misturar, Alice. Agora, Alice, nós vamos misturar devagar. Muito bem. Agora a gente vai reservar isso aqui do lado. E vamos pegar uma panela! 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 Pegou a panela. E o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, fala pra eles, Alice. 150 ml de leite. Tem que seguir a... Eu não sabe. 150 ml. 150 ml. Ai, gente, eu morro. Eu vou morrer. Eu vou morrer, Alice. Não tem jeito. Ai! Sai um pouquinho mais. Bom, só um pouquinho mais só, vai. Coloca devagar. Muito bem. Good job, Alice. De bubble. Agora vamos por... Fala pra eles. 150 ml de óleo. 5 ml de óleo. Good job! Ela conseguiu falar ml. Então agora nós vamos na ml. 150 gramas de óleo. 5 ml de óleo. Ah, meu Deus. A gente é feliz, né? Agora vamos misturar. O que que a gente faz numa segunda-feira à noite? Biscoito. Biscoito. Biscoito fácil, gente. Porque eu não sou muito boa na cozinha, não. Então a gente tem que fazer coisa rápida, né, Alice? Agora... Correio! Não, agora você vai falar pra eles o seguinte. 5 ml de água. 150 ml de óleo. Uhul! Eu me senti que ela também é detalhe americana. Ah! Vai, coloca pra mamãe. Coloca pra mamãe. Muito bem. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Nesse aqui já tá o polvilho. Ó. Tá o polvilho aqui com sal. E aqui, nessa outra panela, a gente colocou 150 ml de leite, 150 ml de óleo e 150 ml de água. Nós vamos levar pro fogo até ferver. A hora que ferver, a gente traz aqui pra nossa massa. Então, vou colocar aqui já. Vou colocar aqui. Ai, eu quero colocar o forno. Já liguei o forno ali e eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar a hora que ferver. Olha aí, gente. Começou a ferver aqui. Vou jogar lá na panela, lá no outro lá. Ó, 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 galileu, Jesus, 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 galileu. Beba aí, aí. Bom, derramei ali Agora Pera aí, só um pouquinho Olha, muito perigoso Porque tá com água quente aqui Bom, gente, a Alicinha não gostou do cheiro Mas é porque realmente Eu queria mostrar pra vocês Ele tá virando um polvilho mesmo Parece uma massa de... Olha pra vocês verem Como que tá ficando essa massa Na verdade, essa massa tem que pôr a mão, gente Alicinha tá ali Amassando a nossa massinha ali Do nosso biscoito Olha pra vocês verem a consistência Do biscoito Pode, mas tá quente, vai devagarzinho, hein Ó, tá quente Você viu? Tá quente, né? Olha aqui, guys Olha o que que tá no seu pocket Uau Bom, a gente vai continuar aqui, então Até eu conseguir colocar as mãos ali E deixar bem homogêne com a massa É, até na minha mão Que não vai ter quente Igual a mala clara Você tem que ver a mala clara Como que fazer um bolo É mesmo, né, Alice? É, eu tô precisando de uma massinha Sem quente, lembra? Uhum, é verdade É verdade Até eu vou fazer uma massinha Não assim, né? É Bom, vou reservar ele um pouquinho aqui E também, eu também Pra esfriar um pouquinho Olha como que tá Pra eu conseguir amassar melhor, gente Então vou esfriar um pouquinho Deixar aqui E vamos esperar, tá, Aliceinha? Não tá bom não, Alice? Ah, meu Deus Deixa eu dar uma olhada aqui Como que tá a nossa massa É E aí, tá bom? Não É bom pra saúde É suco natural É feito na hora esse suco, né? Que a gente comprou lá no mercado, né, Alice? Bom, agora nós vamos finalizar, tá bom? Fecha com tanto aí Você já tomou tudo? Vai tomar tudo, né? Meu Deus Vamos abrir aqui Eu vou colocar agora 50 gramas de queijo parmesão De queijo Uhul Gente, ela tomou suco natural Feito na hora É natural Isso, Alice Muito bem Olha aqui, gente Muito bem Coloca lá no pia Ó, Alice colocou 50 gramas de queijo Gente, olha aqui Eu não consegui parar Não consegui parar Por quê? Não consegui tomar tudo Mas também É? Olha Nossa, mãe Esse cheiro tá ruim Ah! É cheiro de pão de queijo, gente Tá com o mesmo cheiro Agora a Alice vai colocar Três ovos Tá bom, Alice? Nossa Três ovinhos ali Coloca aqui do lado Um Dois Três Dois Três Ai, gente Sem misericórdia Vai com tudo, Alice Tá meio gosmento, Alice Gosmento Ai, meu Deus Espera Eu posso fazer Olha, gente Ó Ele ainda não pegou consistência Né, Alice? É Ele tá gozamento Nossa, mãe Eu queria tomar uma assa Massa? Vamos esperar ele tomar uma consistência aqui E ver se vai dar certo É, vê É, não sei se vai dar certo não Oi, Daddy Oi, é Estamos chamando a... O Daddy Parece que ele fica assim Até se grudar na mão, né? Então Estamos chamando os universitários Pra ajudar a gente Achei que você ia ajudar a gente Eu tô trabalhando, Victor Tô lá fazendo Deixando o Brasil com a galera É mesmo, né, amor? Deixando o Brasil Tô também falando com o editor Que vai fazer nossos vídeos Do canal Mastiga, né? E aí, Alice? Vamos voltar? Chegamos Lembra? Chegamos A mulher foi com seu hair aí, ó Foi com seu hair pra cá Ela tava de chapéuzinho Cadê seu chapéu do Mastiga? Ela tá... Será que eu tenho que ficar mexendo assim por horas? Não, por horas não, né, vida? A gente já tá desgrudando a sua mão já Não tá quase desgrudando? Nem, sim Olha aqui a minha Talvez pôr um pouquinho mais de trigo, né? Rodrigo tá colocando um pouquinho de polvilho Pra ver se vai dar uma melhorada aqui Na elasticidade Amor, você ajuda a Alice a limpar a mão? Ela tá querendo limpar a mãozinha Mexe mais um pouco Deixa eu mostrar pros gays a consistência Olha aqui, gente Tá quase, amor, olha Tá quase desgrudando, ó Oh, meu Deus Viu? Te falei? Olha aí, ó Te falei? Nossa, tá doendo o braço O meu não tá desgrudando Não tá mais, vai Vai desgrudar Aí, amor, tá bom, ó Tá bom, aí sim Tá mudando mais na mão Aí sim É Gente, minhas formas É só as mesmas, ó Vamos passar um sprayzinho Só pra não grudar embaixo Ai, eu tô precisando comprar Uma forma quadrada pra mim Grandona, sabe? Vamos fazer, então Tá vendo, gente? Ai, tá grudando ainda Ah! Alice, tá medindo a pressão, Alice? Ai, gente Será que vai dar certo? Tô fazendo meio assim, né? Porque eu não sei se vai dar certo Gente, eu achei a minha forma redonda Tá velhinha, mas ela tá valendo É a melhor que eu tenho E eu vou falar uma coisa O pudim que eu passo nela, ó Vou transferir tudo pra uma forma só Fica mais fácil Oi Oi? Eu tenho videozinho aqui Ah, não tem? Não tem Não tem videozinho aí? Não Ah, então coloca na televisão Mas põe baixinho, tá bom? Eu É porque Eu tirei o YouTube Eu não sei E tá atendendo Ah, você tirou o YouTube daí? É, mas olha Foi o ocidente Eu sei Tá, eu já vou ver aí pra você Tá bom? Nossa, eu vou gravar O quê? Não É porque eu quero fazer Ah, tá A mamãe tá colocando ali Eu vou mostrar pros gás Como que tá ficando Eu posso colocar isso também? Bom, gente Posso colocar pra você? Oi? Não, já acabou Acabou o dinheiro? Eu vou fazer um pequenininho pra vocês Você quer? Um filhotinho? Sim Ó, vamos fazer um filhotinho Cada um de um tamanho Cada um de um tamanho Será que o Daniel vai gostar? Não sei Vamos ver Gente, o formato deles Ixi, tá escorregando O formato deles não ficou um formato bonito O Rodrigo vai dar risada Porque não ficou assim, né? Redondinho, bonitinho Mas o importante é que tá gostoso Se tiver gostoso, tá bom E agora a gente vai colocar aqui Gostoso 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 Tá bom E a gente vai colocar por 30 minutos Gostoso Então agora eu vou ali na Alexa Hey, Alexa 30 minutos remaining 30 minutos 30 minutos Olha lá, gente Ela vai colocar 30 minutinhos Mas é bom a gente ficar De olho, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu acender Oi Tem um de um aqui? Eu vou pegar Pera aí Vamos acender aqui pra gente ficar de olho E daqui a pouquinho Já vai tá pronto Já vou mostrar pra vocês O final disso daqui, hein? Deus, parece que tá dando certo Tá crescendo o biscoito, gente Que bonitinho Que tá ficando Mesmo que o formato não ficou tão bom Ele tá bonitinho, né? Vamos ver como que vai ficar daqui a pouquinho, hein? Vai tocar, vai tocar Agora é a hora da verdade Meu Deus Deixa eu pôr um off aqui, né? Pronto Ui, que delícia, gente Até fumaçou ali Eu vou tirar pra gente ver agora Dizem As gordiças a gente também tem, né? Vamos lá, gente Hoje eu comecei uma vida mais saudável, hein? Só que o biscoitinho tava na lista pra fazer hoje, né? Então pôr um pouquinho mais aqui É uma delícia, né? Gosto disso? No cafezinho Vamos pôr um cafezinho aqui pro meu amor Fez um cafezinho pra mim? Cafezinho gostoso, ó Ah, vai ser demais Ó, tem que fazer o replace do filtro, amor? Tem? Ah, apareceu aí? Apareceu Pronto Pronto Sem açúcar Daquele jeitão Nossa, o seu é sem açúcar, né? Sem demais Vamos experimentar, amor Alice, você vai querer vir comer? Você quer vir? Let me check Vem aqui experimentar Vai, amor Vamos lá Vai Tá, olha Faz assim no meio pra ver Nossa Olha Olha Devagarinho, gente Ai, amor Parece que ficou bom, né? E aí? Ficou ruim? Não, ficou bom? Ficou uma delícia Ai, que susto Ai, amor Que horror Eu pensei que tava ruim Ficou bom? É um veneno, amor Eu vou comer tudo Eu coloquei alguns aqui, né? E agora eu vou Olha o meu café Eu acho que se a gente colocasse mais polvilho É Ele ficaria mais crocante Ah, entendi Mas aqui ficou uma delícia Porque é com mochinha, ó Ah Hum Ficou com massinha dentro, né? Ficou muito gostoso Parecendo um recheadinho Ai, que delícia Agora é meia vez Gente, eu vou pegar um bite não Vou pegar um grande já Hum O Rodrigo fala que eu sou muito Antecipada pra falar Ficou muito gostoso Ficou uma delícia Não ficou enjoativo Que nem pão de queijo, né? Olha isso Gente, ficou maravilhoso Podem fazer Podem fazer Se eu fiz Você também consegue fazer Bom, pessoal Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Pra mim O que você achou Olha Desse biscoitinho de polvilho Agora é só comer, tá? Até o próximo vídeo, gente Amo vocês Ó Fui Tchau 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 Tchau